Hoje é o dia 22 de abril, o dia do descobrimento do nosso país. E eu estou aqui, no meio da Mata Atlântica, lembrando dos povos indígenas que já habitavam o território brasileiro, o solo brasileiro, antes da chegada dos portugueses. São os bravileiros originários, que, embora estejam sendo progressivamente exterminados, ainda resistem. E a população era muito grande. Mesmo aqui no Rio de Janeiro, ainda temos povos indígenas originários. Então, a minha solidariedade a todos aqueles que ainda sobrevivem, tentando preservar a sua dignidade e a sua identidade, os índios brasileiros.